E o comando do 28º Batalhão de Infantaria Leve do Exército determinou a abertura de um inquérito policial militar para apurar o furto de mais de 1.300 cartuchos de munição de fuzil da unidade. Um casal de oficiais foi preso em flagrante com o material. Sobre esse assunto nós vamos falar com o Walter Sena, que está acompanhando de perto o caso. Sena, boa noite para você. Esse crime acontece onde a gente jamais imaginaria que algo pudesse acontecer, que é dentro de uma unidade do Exército, que é responsável, inclusive, pela fiscalização desse tipo de material. Sena, boa noite. É verdade, Salomão, e pouco comum, inclusive, quando tem a participação de dois oficiais. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Bom, esses dois militares foram presos em flagrante, como você falou, e a Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo recebeu uma denúncia anônima e fez a abordagem do carro onde esses dois oficiais do Exército estavam. Aparece a foto aí, o capitão Tiago Fonseca Lima e a esposa dele, a tenente Ana Carolina Pinheiro dos Santos Lima, e que servem no 28º Batalhão de Infantaria Leve, que tem sede em Campinas. Eles foram, portanto, abordados na rodovia Dom Pedro I, na altura de Atibaia. E no carro, no banco do passageiro atrás do motorista, foram encontradas 1.398 munições, cartuchos de munição, do calibre 5.56, que é justamente a munição usada no novo fuzil, que é tido como armamento padrão pelas tropas do Exército Brasileiro em todo o país. Também havia uma bolsa com dinheiro, eram 3.620 reais em dinheiro, e, portanto, eles foram detidos e levados para o plantão policial de Atibaia e, na sequência, conduzidos ao 2º Batalhão da Polícia do Exército em Osasco, na Grande São Paulo. Realmente uma situação complicada, o Exército verifica aí a possibilidade, a informação de que os dois oficiais vinham do Rio de Janeiro, e, em nota, o Comando Militar do Sudeste, que tem como subordinação a 11ª Brigada de Infantaria Leve, diz que já foram instalados todos os procedimentos e que os dois militares estão à disposição da Justiça. Olha, Salomão, ainda vai ser investigado, claro, mas nesses casos parecidos, normalmente, quando se confirma o crime, a punição é a expulsão dos oficiais. Torcer para que, se comprovado o crime, sejam punidos exemplarmente, né? Obrigado, Valter Sena, falando ao vivo com a gente aqui no Bande Cidade.